Mr. Hardo, os cineastas Joaquim Ronin e Aspen Sandberg revisitam o aventureiro norueguês Thor Heyerdahl, na lendária travessia do oceano num barco de madeira em Contiki. Em 1947 navegou durante 101 dias através do Oceano Pacífico, desde o Peru até às ilhas do Mar do Sul, numa viagem de quase 7 mil quilómetros. Thor é um ser humano muito interessante e vimos-nos um pouco nele também. É certamente complexo, muito obstinado e tinha que ter razão. Achámos muito interessante ele estar disposto a embarcar neste barco de madeira, arriscar a vida e a da sua equipa, para provar a sua teoria. Ainda por cima ele tinha medo da água, não sabia nadar. A embarcação usada no filme é a mesma que o neto de Heyerdahl construiu e usou para reconstituir os passos do avô em 2006. Esta aventura foi apelidada como o primeiro reality show onde os navegadores transmitiam atualizações em código Morse. Mudou-nos e acho que também falámos muito sobre o preço do sucesso. Muitas vezes paga pelos outros e também temos isso no filme. Ele é muito ambicioso, alcança o seu objetivo, mas também perde a família. E isso é algo que nós também falamos muito. Porque viajamos muito e estamos longe das nossas mulheres e filhos e tentamos encontrar um equilíbrio que ele não conseguiu. Nomeado para melhor filme estrangeiro nos Oscars deste ano, Contiki está agora em estreia em vários países europeus. E isso é um equilíbrio que ele não conseguiu.